Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade sobre os adjetivos. Os adjetivos devem sempre concordar com o substantivo em gênero, número e grau. Gênero, se é masculino e feminino. Número, se é singular ou plural. E grau, se é aumentativo, diminutivo ou igual. Os adjetivos devem concordar com o substantivo em gênero. Por exemplo, moço bonito, moça bonita. Moço é o substantivo e moça é o substantivo. Bonito concorda com moço, isto é, termina em o, que indica que ele é masculino. E bonita termina em a, concordando com moça, o que indica que ele é feminino. Os adjetivos podem ser uniformes e biformes. Os uniformes são os que têm a mesma forma em ambos os gêneros, masculino e feminino. Quando eu falo ele é feliz, ele substantivo e feliz adjetivo. E quando eu falo ela é feliz, ela substantivo, feliz adjetivo. Esse feliz, esse adjetivo, não muda de ele para ela. Isto é, eu posso usar o mesmo adjetivo nas duas formas. Então, ele é considerado um adjetivo uniforme. O biforme, ao contrário, possui duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. É a mesma ideia de adjetivos, só que eu vou empregar de uma forma no masculino e de outra no feminino. Por exemplo, o exemplo que eu citei anteriormente, moço bonito e moça bonita. Bonito e bonita dão a mesma ideia de beleza, só que ele varia na hora de falar e de escrever, quando é masculino e feminino. Um termina em A e o outro termina em O. Então, ele é um substantivo biforme. Ele pode ter uma forma no feminino e uma forma no masculino. O grau do adjetivo exprime a intensidade das qualidades dos seres. Os graus do adjetivo são dois. O comparativo e o superlativo. O comparativo vai comparar seres. Isto é, alguma coisa é maior, é menor ou é igual a outra coisa. No comparativo de igualdade, eu estou dando uma ideia de que uma coisa é igual a outra coisa. Por exemplo, eu sou tão forte quanto ele. Isto é, os dois são fortes e iguais. No comparativo de superioridade, eu digo que uma coisa é maior, é melhor do que a outra coisa. Por exemplo, eu sou mais forte do que ele. Eu estou dizendo que eu sou forte, que ele é forte, só que eu sou mais forte. E no comparativo de inferioridade, é a mesma ideia, só que o contrário. Por exemplo, ele é menos forte do que eu. Os dois são fortes, só que ele é menos forte do que eu. O grau superlativo, como a própria palavra diz, super, dá ideia de coisa grande, de algo exagerado. Dentro do superlativo, nós podemos ter o absoluto analítico, que é o grau superlativo absoluto analítico. E podemos ter o grau superlativo absoluto sintético. No grau absoluto analítico, você tem o uso de uma palavra antes do adjetivo, que dá ideia demais. Por exemplo, palavras como muito, extremamente, excessivamente, etc. Por exemplo, ele é muito forte. Quer dizer, ele não é só forte, ele é muito forte. Então, ele exagera a ideia. Por isso, ele é um superlativo. E no caso do absoluto sintético, você usa sufixos, isto é, palavras que vão depois do adjetivo. Por exemplo, ele é fortíssimo. Eu uso esse íssimo, no fim, depois de forte, para exagerar a ideia de que ele é forte. Ele não é só forte, ele é fortíssimo, ele é mais do que forte. Quanto à formação do adjetivo, ele pode ser simples ou composto. O simples possui apenas um radical, isto é, uma palavra. Por exemplo, brasileiro, amarelo, etc. E o adjetivo composto é formado por mais de um radical, isto é, duas palavras. Por exemplo, luso, brasileiro, amé, amarelo, canário. Então, quando você tem um radical, só ele é simples. Quando você tem dois radicais, ele é composto. E um adjetivo também pode ser primitivo ou derivado. Primitivo é quando ele não deriva de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Por exemplo, bom, forte, feliz. São adjetivos puros. E derivado é quando eles derivam de substantivos, adjetivos ou verbos. Por exemplo, bondoso deriva de bondade. Amado deriva de amor. Carnavalesco deriva de carnaval. E por aí vai. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Beijos. 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 Beijos.